Mais uma vez a casa do Neguim da Grife caiu. Dessa vez ele é suspeito de ter praticado um assalto na madrugada da última quinta-feira aqui no centro da cidade de Bacabal, na companhia de outro indivíduo em um abróis. Neguim da Grife foi recambiado para a unidade prisional de Piratininga na manhã desta sexta-feira. Ele falou com a reportagem da sua TV Difusora a respeito deste assalto. Ele negou a sua participação neste assalto e a participação dele no crime de homicídio que ocorreu no bairro Trisidela, que teve como vítima o Berley. E aí, Neguim, em relação a esse assalto aí, Neguim da Grife? Rapaz, aí não consta nada. Não procede não a informação? Não procede. Em relação ao homicídio lá que você suspeita de matar o Berley? Rapaz, eu quero é que prove que foi eu. Mas a testemunha disse que foi você, Neguim. Eu boto ela aqui e vim falar na minha cara que foi eu. Neguim disse que tu tá praticando de tudo um pouco e um pouco de tudo agora, assalto. Tá ligado, o bagulho nosso que vive nessa vida aí tem que... Sequestrou lá o rapaz no carro? Prova. Hã? Prova. Mas a vítima ali reconheceu. Foi, cadê ela? Não foi você não? Não, irmão. Deve ser que tem outro da Grife, né? Eu não. Não, Neguim da Grife. Não. Tem quantas passagens aí pela polícia? Pela polícia só uma mesmo, senhora. Só uma? Só uma. Só essa de hoje, né? Só de hoje. Só de hoje. E a de São Paulo? Tu disse que chegou de São Paulo e ia ficar de boa? Foi aí o B.O. daqui mesmo do estado daqui do Maranhão. E esses teus assaltos aí que teriam praticado? Hã? E os teus assaltos aí que teriam praticado? Nenhum. Não quero que prova que foi eu. E seria o parceiro que tava contigo? Não tem parceiro comigo, eu sozinho mesmo. O cara é na Bróis? Não tem, não. A polícia falou que tu disse o nome aí. Não, não disse não, irmão. Não? Não, isso aí é jogo de encontro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sou o povo, né? O povo diz, né? O povo diz. Eu sou natural daqui mesmo. Trabalho, Neguinho? Trabalho. Trabalho de que? Eu sou armador. Armador de que? De assalto? De ferragem. Ah, de ferragem, né? Mas por enquanto tá sendo só armador de assalto. Passagem, é ligado. Se vacilar. Forte abraço. Tá só armando a casa pra derrubar a casa dos outros? É, Neguinho. Qual o teu nome, Neguinho? Meu nome é Dilso Alves Freitas. Quanto anos? 26. 26 anos. Vulgamento chamado Neguinho da Gripe. Pra o povo fala. Por que esse apelido de Neguinho da Gripe? Rapaz, porque como a gente não tá... E agora vai engordar, né, Neguinho? Rapaz, vamos lá. Como o veco de Flávio e Dino, né? É. Tá tão maguinho, né, Neguinho? Tô, mas aí a gente engorda. Seis meses a gente tá parecendo um pôrdo. Ah, um pôrdo para as gatinhas, né? Não é, não é ruim. Tá todo chorando por causa de nós. Chorando por causa de ti, Neguinho? Oxe, tá ligado. E a tua mulher vendo essa entrevista agora? Tá ligado, como que é. E o Neguinho, tá maguinho, vai passar agora o final de semana aí, por conta da prática deste assalto na unidade prisional de Piratininga. Deve engordar aí no Bandeco, lá na unidade prisional de Piratininga, aqui na cidade de Bacabau. Está ligado por não. E aí E aí E aí E aí